É isso aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Zusa Pereira. Dentro de alguns instantes, a gente vai ter aqui um evento acontecendo hoje, que é dia 19 de 8 de 2018, exatamente às 3 horas aqui do horário de Brasília, a gente vai ter aqui a aparição de um objeto que vai vir do portal ali, que vocês podem ver. Já tem uma distorção ali, temporal ali, eu estou aqui no modo parquinho, para que ninguém possa interromper esse momento, uma trocação de tiro e etc. A gente está aí no aguarde da aparição de algo aqui na Cidade dos Tomates, ou em inglês, Tomato Town. Bom, 3 horas no horário de Brasília, aqui vai aparecer. No horário de Portugal, a gente tem aí as 7 horas da noite, para eles lá, né? E estamos aí no aguarde. Opa, ó, 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 agora é o grande momento. Fala, ó, 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 ó ó, 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 ó 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 Então... Really? Ué? Pô? Só isso? Desse tamanhozinho? Rapaaais... Mas é isso aí, galera. Olha o tamanho de uma pessoa agachada, ó, hein. Cabeça de tomate voltou. Reduzida. Virou um tomate cereja. Isso aí, galera. No mais, no mais, não deixem de deixar aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. Compartilhe o vídeo pra ele ficar conhecido. Valeu! Valeu!